A caminhada eu bebo, eu vou que vou Ah, cantando a brabo para o professor Não de cantinho, ela me chamou Do meu corpo, safada Vai passando a mão, agaste o Ah, me lamar, me lamar, me lamar A tal de arraia Ah, maluquice total é brechá pra tropa do DJ Kelvin Ele é mermo, novo hack do SD Pro É espetáculo, cê estava esperando começar É com o DJ Kelvin Ele só soltando o lançamento exclusivo que cê gosta de escutar Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate A caminhada eu bebo, eu vou que vou Ah, cantando a brabo para o professor Não de cantinho, ela me chamou Do meu corpo, safada Vai passando a mão, agaste o Ah, me lamar, me lamar, me lamar A tal de arraia Ah, 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 ah! Yeah, DJ Kelvin! Vamos de novo a pôra! Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Essекс pra isso Um dos sonsynos Chas um da Essence pra isso Essence pra isso Isso calla